Porfírio, mestre, o que você achou da proposta do Itaúsa para comprar uma fatia da CCR? Eu comentei isso aí no compondo a tese, se não me engano. Supondo que fosse realizada por um preço justo, você entende que essa aquisição seria positiva para o Itaúsa? Eu não vejo como relevante. A análise da Itaúsa saiu desse trimestre, vale a pena dar uma olhada. Por que eu não vejo como problema? Porque o grande ponto, não vejo como positivo, o grande ponto da Itaúsa que eu comentei é justamente isso. Tudo que eles têm, basicamente, tem disponível no mercado. Então, não tem por que comprar Itaúsa se eu posso montar o mesmo portfólio no mercado. E aí, eu monto o mesmo portfólio no mercado e a hora que vira um problema, a hora que vira um problema, um dos ativos, a hora que o outro fica mais interessante, eu posso alterar o mix daquilo sem ter que mexer o mercado inteiro. Vocês viram como é que foi a venda da Itaúsa agora, das ações da XP? Não bagunça o mercado todo, certo? Então, assim, eu não preciso, eu sou um peixe consideravelmente menor. Então, assim, eu não tenho por que comprar aquele pacote fechado que cada movimento bagunça o mercado inteiro. Se eu posso fazer o mesmo portfólio montado indo direto ao mercado. Então, senão faz qualquer sentido operar ali. Jurava que eles iam fazer, de fato, um movimento. Jurava não, assim. Estava esperançoso que eles fizessem um movimento no sentido de comprar operações de capital fechado. Efetivamente, não. Eles vão lá e compram mais ação que tem na Bolsa. Ah, não dá para entender, pô. Aí eu monto o portfólio sozinho. É como eu abrir uma empresa que tem as 26 ações que a gente tem no portfólio. Pô, qual é o sentido? Aí a hora que você estiver incomodado com a operação da Boa Vista, aí você não pode reduzir porque a gente tem um bolo gigantesco de capital em Boa Vista. E aí, ao invés de você montar sozinho, você vai lá e compra da operação que vai ter que avisar para o mercado com 10 dias de antecedência que vai vender um pedaço da Boa Vista. Ah, não faz sentido. Nenhum sentido, tá? Ah, não faz sentido.